O erro pode virar um grande acerto. Com os anos ele vira uma tendência e acaba sendo desejado por muitos profissionais. É exatamente assim que a técnica Slow Shutter, ou também conhecida como Longa Exposição, foi criada. Sabe aquele borrão na imagem da sua câmera? É exatamente isso. Vem comigo depois da vinheta que eu vou te mostrar algumas formas criativas de usar ele na sua produção, mesmo que você não tenha uma câmera no momento. Galera, para esse tutorial eu vou utilizar o Filmora 13, se você ainda não tem ele no seu computador, eu recomendo que você baixe e teste, porque ele tem muita coisa poderosa nesse software. Ou até você pode baixar a versão mobile e testar aí no seu celular. Bom, vamos lá. Para você entender melhor esse efeito, é necessário que você entenda a lógica por trás dele. O Slow Shutter é uma técnica de fotografia que envolve o uso de tempos de exposição longos para capturar algumas imagens. Para não ficar tão complexa essa explicação, basicamente a sua câmera ou seu celular tem uma janela chamada obturador. Você consegue ativar essa janela para abrir e fechar bem rápido ou mais devagar. E aí você concorda comigo que quanto mais devagar a janela abrir, mais tempo a luz vai entrar? Quanto mais rápido fechar, menos luz vai entrar. Ou seja, a gente vai ter imagens muito mais nítidas. Você pode usar velocidades maiores para fotografar alguém pulando, algum esporte e etc. Já quando a gente tem a janela mais devagar, a gente vai ter imagens com aquele desfoque nas coisas que estão em movimento. Então na prática, tudo que tiver muito movimento vai ficar com muito borrão. Por esse motivo, esse é um efeito muito conhecido por vídeos mais artísticos e conceituais. Fazendo com que cenas comuns pareçam quase que surreais. A gente pode utilizar bastante para transmitir um sentimento de fluidez, de confusão ou até de passagem do tempo. E hoje em dia eu tenho visto muitos filmmakers utilizando essa técnica em casamentos, ensaios, dando exatamente esse efeito mais conceitual. Mas agora que você já entendeu a teoria, que é muito importante, vamos agora na prática. Bom galera, estamos aqui agora com a câmera nesse ambiente aqui, bem iluminado. Se vocês olharem aqui, aqui perto, a gente está com o obturador em 4000. Então o tanto de luz que está entrando na câmera é pouca luz até, porque ele está muito rápido. Então a janela que a gente falou está muito rápida, entra pouca luz. Se eu começar a deixar ele mais devagar, a gente vai começar a ter uma imagem com mais desfoque. Ela vai ficar mais borrada. Só que automaticamente, quando eu começo a abrir mais essa janela, mais luz está entrando. Então agora a gente vai ter uma imagem muito estourada. Essa é a imagem totalmente estourada, né? Porque a gente está com muita luz entrando. Eu poderia fechar o diafragma também da lente. Mas aqui nesse caso, eu vou colocar o filtro, que vai ajudar a ter uma imagem mais correta. Agora eu posso abrir até mais, ó. E a gente tem agora uma imagem correta. Está estourando um pouquinho lá atrás. Só que a gente vai ter agora o famoso desfoque. Olha aqui, agora eu vou fechar o diafragma também. Que aí a gente vai conseguir ter menos luz entrando na lente. Só que o obturador, a gente vai conseguir abrir muito mais. Então eu vou fechar ele bem, ó. Está bem escuro. Eu vou agora abrir mais, deixar mais rápido esse nosso obturador. Olha só como a nossa imagem vai ter esse borrão em cada movimento. É até um exagero, né? Agora só para mostrar para vocês com o celular. Olha aqui, bem aqui perto. A gente tem a mesma coisa nesse aplicativo de celular. A gente tem aqui, ó, o obturador. Que está em 8 mil. Se a gente começar a diminuir também, ó. Deixar uma velocidade mais lenta. A gente vai estourar do mesmo jeito. Só que a diferença é que a gente não tem um filtro aqui para conseguir o mesmo resultado, né? Para conseguir fechar bem. Então eu vou tirar esse filtro daqui, ó. E vou colocar na frente. A gente tem aqui, a gente consegue agora diminuir mais o obturador. E olha só, agora a gente tem uma imagem com mais desfoque também, ó. Todo movimento que eu fizer, ó, é totalmente cheio de desfoque. Eu vou deixar passando alguns exemplos muito legais aqui para você ver e entender melhor. Fora tudo isso que eu já falei para vocês, eu vou utilizar agora esses vídeos que eu gravei, bem conceituais. Eu vou pegar algumas imagens também que estão gravadas aí normal. E vou fazer isso direto no Filmora. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, estamos aqui dentro do Filmora com todas essas imagens. E a gente vai começar agora vendo cada uma delas. Mas, na verdade, eu vou começar aqui com a parte mais conceitual. Então eu tenho aqui essa imagem da árvore. Que olha só que efeito legal. Então eu vou pegar mais ou menos aqui, ó. Neste momento. Vou cortar o começo. E vou cortar o resto. O resto a gente não vai utilizar. Agora eu vou puxar este vídeo aqui da minha esposa na grama. E aí, se você reparar, a gente tem este mesmo movimento, ó. Quando eu faço com a câmera, ó. Ele meio que cria esse borrão em volta da imagem. Então eu vou pegar a partir daqui. Vou cortar. E a gente tem, ó. Aqui e... Vai, vou deixar aqui mais ou menos. Ok. Temos essas duas imagens. E como eu sempre falo em relação a esse efeito. Não tem certo ou errado. Porque é uma parada conceitual. Você vai brincar aqui com algumas opções que você pode utilizar. Eu vou utilizar as transições. Então eu vou vir aqui em transições. Esse transição de apresentação. Eu acho que ele vai ficar bem, bem legal. E ele vai dar este efeito. Olha só que demais. Só que eu vou puxar muito mais. Vou deixar assim. Eu pesquisei aqui por combinar. E a gente tem esse desvanecer também. Que vai funcionar super bem, ó. Muito legal. E claro, a gente pode fazer o inverso. Então a gente vai ter aqui, ó. No momento que está aparecendo até a minha sombra. Quando ela ia aparecer ali, ó. Eu vou jogar a transição, ó. Show! Show de bola, gente. Meu, fica muito legal. A gente pode agora pegar algum vídeo da minha esposa também. Indo lá pra trás, ó. E eu vou puxar esse outro aqui também. Que é antes, na sombra, ó. Então dá um efeito ainda mais conceitual. Até ela ir pro sol, né? Antes de eu finalizar, eu vou colocar uma trilha. Porque a trilha é que vai me ajudar a chegar exatamente nesse sentimento do vídeo. Eu vou vir aqui em áudio. A gente pode usar ou música por Iá. O que vai ser muito bom pra você não ficar procurando, procurando. Mas eu vou, na verdade, pesquisar aqui por violino. Vamos ver o que que a gente encontra. Legal! Bem interessante. Aqui a gente pode jogar outro efeito. Vamos testar esse Morphar aqui agora. Ficou bem legal, hein? A gente pode, de repente... Tem até uma imagem aqui, ó. Que eu gravei um cara andando aqui. Só que antes tinha um cachorro, ó. Não sei se o cachorro vai pegar muito bem. É, ó. Pega bem pouquinho ali. Aí, na mão, a gente pode jogar esse vídeo do cachorro. Né? O cara e o cachorro. Ok. Aí, ela fez com a mão. Pegou o cachorro um pouco. O cara andando. Nesse caso, a gente nem precisa jogar uma transição. Só o próprio rastro do Borrão, ele já vai criar uma transição. Bem legal. O cachorro deu um efeito bem interessante. Aqui eu vou pegar essa imagem do rosto. Tela. Só que a gente vai jogar aqui no modo mistura. Multiplicar tela. Vamos ver se o tela e diminuir um pouco a opacidade. Aí, gente, pode jogar aqui um desvanecer no começo. Vou jogar um desvanecer aqui também, ó. E um desvanecer entre as duas imagens. E, claro, o som de passarinho. Vou procurar aqui. Passarinhos. A gente vai colocar aqui no fundo. E vai dar outro ar para o nosso vídeo. Para finalizar, obviamente, a gente vai fazer aqui um Color Grading Show de bola. Eu vou vir aqui em Mídia. Camada de ajuste. E vou jogar aqui, ó. Uma camada de ajuste para cima de todos os vídeos que a gente tem aqui. Porque agora a gente consegue jogar uma cor dentro dessa camada de ajuste. Vou vir aqui em Cor. A gente tem as nossas cores padrões. Mas você pode utilizar os LUTs que o Filmora colocou aqui agora. Mais separadinho aí para você utilizar numa boa. Tem alguns LUTs que já vem aqui no próprio Filmora. Mas você também pode colocar o seu próprio LUT. Você pode instalar. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal do Filmora. Claro que um preto e branco vai funcionar legal também. Mas nesse caso, eu acho que vai ficar muito sério. Então, o ideal aqui, como tem o passarinho, como tem tudo muito suave. Eu vou procurar algo que tenha mais saturação. Então, aqui, esse do Harry Potter, eu sempre gosto bastante. Porque ele deixa um aspecto das sombras muito cinzas. Então, fica legal. A gente pode tirar um pouco a força dele. Vamos jogar aqui um pouquinho mais para o amarelado. A matiza eu vou deixar assim. Vou puxar um pouquinho a saturação, ó. E a vibração. E aí sim, a gente tem esse resultado. Show de bola. Fica muito, muito, muito legal. Mas, faz de conta que você quer fazer esse efeito sem ter gravado dessa forma. Tem algumas maneiras que a gente consegue fazer isso. Então, eu vou vir aqui, ó, em mídia. E eu vou pegar algumas imagens normais. Vou jogar para cá. E a gente tem, ó, esse casal andando de moto. E esse casal de mão dada. Só que eu queria causar esse efeito também nessa imagem. Obviamente, não vai ficar exatamente como se você gravar real. Mas, a gente consegue chegar muito perto. É só você vir aqui, ó, nesse desfoque radial. Você vai jogar dentro do seu vídeo. E ele já vai criar esse efeito, ó. É legal, mas ainda não é o que a gente quer exatamente. A gente pode ver aqui, ó, na taxa de zoom, o quanto você quer que a imagem vai sair, ó. Só que, o que a gente pode fazer agora? Simplesmente, eu vou vir aqui em borrão de direção e eu vou jogar por cima, ó. Aí a gente pode arrumar aqui o quanto você quer que desfoque, ó. E a gente tem isso aqui, mais ou menos. Claro que não é perfeito. Você pode fazer isso mais suave até. Eu vou jogar desfoque radial neste outro vídeo, ó. Nesse já ficou um pouquinho melhor, você vê, ó. Ficou bem mais suave. Então, varia de imagem para imagem também. Não adianta você querer achar que ela vai funcionar em todas, porque depende da sua imagem. Galera, aproveitando aqui, eu vou te mostrar mais uma função que você pode utilizar para fazer esse efeito dentro do Filmora. Eu vou pegar aqui um vídeo dessa menina dançando. Ó, então a gente tem bastante movimento. Vou vir aqui nos efeitos e vou pesquisar pelo exposição. Vou jogar dentro do nosso vídeo. E você vai ver que ele vai dar esse efeito aqui, ó. Bem interessante, né? Ele deixa um pouco esbranquiçado, mas a gente pode tirar aqui, ó, o Noise, né? Que é esses granulados aqui da imagem. O Lighting também é o que deixa esse branco. Mas aqui na Força é onde a gente vai conseguir exatamente o efeito de Slow Shutter. Vamos dar um play aqui e vamos ver como ficou. E vejam só que demais que fica também. É uma outra opção para você utilizar. Eu gosto muito do resultado e eu acho que você pode utilizar todas essas funções em conjunto. Agora, para a nossa dica bônus, eu sugiro que se você for gravar um vídeo que o propósito é ter esse borrão só nos movimentos da pessoa ou da ação que estiver acontecendo, O ideal é que você use um tripé. Ele vai garantir que o que não está em movimento permaneça parado enquanto o que está em movimento é capturado. E dessa forma você vai poder fazer até esse efeito aqui. Bom, se você gostou desse efeito, tudo o que você tem que fazer agora é deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E também lá nas nossas outras redes sociais a gente está lançando muito conteúdo. Tem TikTok, Instagram. Dá uma ida lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Então é isso e a gente se encontra muito em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri